No final da tarde deste domingo, esse veículo celta de Pato Branco acabou sendo arrastado pelas águas do rio Pato Branco, na ponte molhada da Brasmec. Uma testemunha, em entrevista à TV Sudoeste, disse que o condutor levou várias pessoas para o outro lado e, quando voltou sozinho, acabou sendo arrastado pela água. A testemunha relata que o carro ficou por quase duas horas pendurado nesta posição, quase caindo. E quando chegou um trator para rebocar e, finalmente, indicando que tudo acabaria bem, o veículo despencou. Foi voltar o motorista sozinho, o carro acabou caindo com duas rodas e foi chamado um trator. Aí, quando chamou o trator, eles viraram o volante e acabou caindo ali na represa, mas não tinha ninguém se feriu, não aconteceu nada, somente o carro caiu.